É isso aí rapaziada, vamos embora, seja bem vindo aí ao meu canal do Henrique do Pava Capim Primeira puxada aí do coleirinho, a gente vai entrar na moda aí agora, vamos colocar aí o nome aí desse coleiro aí de Bill, saiu de muda né, coleiro 00 tá em casa aí, bora bal, coleiro 00 tá em casa com golinha também, vamos botar aí, pegar essa moda aí que tá demais aí, vamos botar o nomezinho desse coleirinho aí de Bill Bora Bill, vamos pra cima rapaziada, depois aí de vários meses, passarinho jogando muda né, descansou aí mais de 60 dias né, passou esse mês de agosto esse mês de setembro praticamente aí, tranquilinho, aí nossas primeiras puxadas, nossas primeiras impressões aí coleirinho frio ainda, chamando frio, cantando escorrido, né, já começou a soltar uns cantinhos agora escorridos aí vamos pra cima, vamos ver aí, quantos dias aí o coleirinho Bill agora, olha isso vai dar uma sequência aí, vai dar uma sequência aí de voltas com ele né, e vamos ver como é que ele vai se comportar, vamos pra cima, olha aí ó, criador, conhecido como Cristiano Placa, olha rapaz, que aí tranquilo? Isso aí ó, estamos de volta, coleirinho aí, chamando de frio, vamos dar uns movimentos aí, e vamos ver como é que essa máquina aí vai funcionar né, vamos dar um, aquele banhozinho de sol não tem mistério galera, período pós-muda e a gente faz isso aqui ó, banho de sol agora rapaziada, agora é com ele assinamos aí alguns metros, deixamos aí no banhozinho de sol, matozinho ali bacaninha não tem bicho de sete cabeças né, mudou o nome aí, agora não vai ser mais aí o coleiro pânico, a gente vai batizar aí como Bill, bora Bill, agora pegou meus amigos, agora já era a gente vai mandar fazer umas plaquinhas bacaninhas aí, tamo junto, rapaz eu passei por umas galerinhas ali cantando, os coleirinhos, os papacapim cantando muito né, já dei uma carreira já nesse método aí galera, pra aprontar seus coleiros, é só passeio, banho de sol, sementeiras e um pouco de paciência né, quando a gente vê que os coleiros já tá cantando bem, já tá bem, já tá cantando com fibra a gente começa a fazer as mexidas com fêmea, pra ele dar aquela levantada de vez né então é isso aí galera, voltamos de volta aí, vamos sempre tá mostrando alguns vídeos aí a vocês a gente vai tentar pelo menos trazer aí alguns vídeos aí por semana, dois ou três vídeos tá mas aí a gente não vai parar aí, porque os coleiros estão começando a cantar né e agora aí esse é o famoso Bill tá, já vem outro criador ali embaixo, a galerinha tá começando a passear meus amigos, pois é meus amigos, dei uma paradinha aí de gravar, muita correria, mas a gente vai começar aí a trazer uns videozinhos bacanas pra vocês, como tá começando aí a movimentar os coleiros o golinho também tá começando a cantar, o golinho ele se apronta no tempo dele, então vou deixar ele tudo cegado, meter ele no voador, o coleiro 00 tá na galinha, na baianinha já também então vamos começar a fazer os movimentos, o coleirinho Bill agora aí tá afiado acredito que mais tarde a gente vai dar um movimentozinho com o coleiro 00, vamos trazer esse videozinho também pra vocês passo a passo tá, suspendendo aí os coleiros depois da muda olha a chama, vamos embora, olha aí baianinho aí, um papacapim baiano show de bola bom dia, beleza isso aqui fica cheio tá rapaziada, esse horário que a gente tá aqui mais ou menos são 6h20, 6h25 da manhã galera, o sol já tá pegado já e fica cheio de criador, porém nem todos estão cantando né, os coleiros e os papacapim estão começando agora é isso aí, paciência, dedicação e chega tá, olha aí ó não se engane não tá, primeiro dia aí de puxada a gente puxando aí o coleirinho Bill bora Bill rapaz esse negócio pega hein e a gente foi aí na moda agora aí primeira volta aí com o coleirinho Bill depois da muda meu irmão, só chama vamos pra cima vaqueiro só paciência, coleiro frio cara frio, chamando frio não se engane tá aqui alguns dias aí vocês vão ver o que é cantar esse coleiro é show de bola cara canta muito, 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 muito é muito top esse coleirinho aí já fui campeão com ele já tá bem tratado graças a Deus a gente vai subir daqui a pouquinho não precisa demorar muito não galera vinte minutinhos, um passeiozinho de vinte minutinhos já é suficiente pra começar a deixar seu coleiro fogoso né a gente vai tirar essas sementeiras vamos colocar um pepinozinho, um gilózinho ali, uma banheira vamos limpar a gaiola, dar aquele trato cara, dar aquela atenção e o seu coleiro aí vai agradecer demais é isso aí vamos demorar aqui mais uns cinco minutos e vamos pegar o bonde né eu acho que eu vou lá pra esquina galera eu vou dar um tempinho lá vai na outra esquina também é isso aí ó não tem bicho de sete cabeças não galera como é que eu coloco meu coleiro pra cantar depois da muda né com muito tempo parado não tá cantando é só isso aí rapaziada dedicação, passeio, um trato umas sementeiras tá cantando muito aí você já começa a entrar com a mexida da fêmea né aí eu posso colocar a fêmea aqui cara, não é recomendado ele pode cantar, ele pode pegar a fêmea pode mas depois ele não pode segurar porque ele não tá pronto pra aceitar a fêmea ainda né como é que você vai empurrar a fêmea e não passa a ele não passa a ele tá cantando descorrido, cantando frio canta quando quer então primeiro você trabalha com esses movimentos saindo, passeio, sementeiras quando você vê que ele tá bem aceso cantando muito aí você entra com a mexida que é a cereja do bolo entendeu é assim que funciona vamos pra cima só paciência, trato, dedicação que as coisas acontecem né acredito que mais tarde aí eu vou tá dando um passeiozinho com um colírio zero zero e eu vou tá mostrando a vocês aí beleza olha aí a ferramentazinha pra gente finalizar o vídeo isso aí galera quem gostou do vídeo aí deixa aquele like que ainda não é inscrito aí do canal do Henrique do Papa Capim se inscrevam deixa um comentário aqui embaixo falar pra gente como é que tá aí o processo de evolução dos colheiros de vocês após muda né valeu fiquem com Deus aquele abraço aí e aí e aí e aí Obrigado.